Boa rapaziada, videozinho de hoje é sobre um console muito subestimado que é aqui o Nintendo Switch Lite. Mas na verdade todos os Nintendo Switch são consoles bem subestimados, mas eu vejo bastante preconceito com esse console por ele ser a linha mais custo-benefício da Nintendo, né? Que por sinal eu demorei bastante aqui pra fazer a review, praticamente já tô quase 3 meses com o console, mas garanto pra vocês que eu tenho muita coisa pra falar. Por esse preço do Nintendo Switch Lite não existe nenhum console no mundo que faça o que ele faz. Muitas pessoas tem preconceito aqui com o Nintendo Switch, falando da sua potência e tudo mais, então nesse vídeo eu vou tentar explicar e quebrar um pouco desse preconceito que a comunidade gamer tem em cima desse console que, cara, é um console muito bom. Tanto a versão Lite como também aqui a versão OLED são ótimos consoles, mas dependendo do seu estilo de jogatina, o Nintendo Switch Lite pode ser até melhor pra você do que o próprio Switch OLED que é a versão mais cara. Então sem muita enrolação, já vamos aqui pra review. Então eu vou começar aqui falando da sua construção, que mesmo sendo um console custo-benefício tem uma construção muito boa e até em alguns pontos é melhor que a versão OLED. Por exemplo, esses botões principais e o próprio D-Pad aqui no Nintendo Switch Lite é muito melhor que comparando aqui com o D-Pad do Joy-Con, que como vocês podem ver, na verdade nem é o D-Pad, na verdade é botão. Aqui já é diferente, então pra jogos de luta é muito melhor. E nem falando só de jogo de luta, pra exatamente tudo, esse D-Pad aqui é bem melhor. Os botões principais aqui do Switch Lite é maior que os botões do Joy-Con, então consequentemente é melhor também. E fora que os analógicos aqui da versão Lite já foram corrigidos, então é bem difícil um Nintendo Switch Lite ter problema de drift, que nem teve na época do V2, que era muito comum. E mesmo se você tiver algum problema de drift, é só mandar pra Nintendo que eles arrumam totalmente de graça. Mas sendo sincero aqui com vocês, eu nunca vi nenhum problema de drift na versão Lite, então eu acho que é algo bem raro mesmo de acontecer. Mas se acontecer, tem como resolver de graça. E lembrando que toda construção aqui do console é feita de plástico, porque obviamente é um console custo-benefício, mas é um plástico de boa qualidade e que ajuda muito no peso do console. Que sério, a primeira vez que eu peguei nesse console eu achei que era um console chinês, tá ligado? De tão leve que ele é, que é um baita ponto positivo, porque quem já jogou no Nintendo Switch V2 ou OLED, sabe como é desconfortável jogar por mais de uma hora com esse peso do Nintendo Switch OLED, que não é um console pesado, mas acaba que junto o peso do console, junto com o Joy-Con, que não tem uma pegada muito boa, acaba sendo uma experiência bem desagradável de jogar por muitas horas. Diferente aqui do Switch Lite, que pesa 276 gramas e aqui pesa 400 gramas, né mano? Então é bem mais confortável jogar no modo portátil usando aqui o Switch Lite. E mesmo já achando aqui a pegada do Nintendo Switch Lite uma pegada muito boa, você ainda pode comprar uma capinha, essa aqui eu comprei no AliExpress por 15 reais, que já melhora muito o grip do console, que como eu já disse, já é uma pegada boa, né? E aproveitando eu quero mostrar um pouco do áudio aqui do Nintendo Switch Lite, que como vocês podem ver, não é um áudio alto, mas também não é um áudio baixo. Mas quebra um galho da hora, vai! E agora eu vou falar dessa tela dele, que é uma tela que me surpreende bastante. Obviamente é uma tela 720p a 60fps, que não me incomoda essa resolução, porque obviamente se trata de um console portátil e é um console pequeno, então não vejo a necessidade de ser um 1080p. Pra mim essa resolução já serve muito bem. É um painel LCD, mas é um painel que tem muita qualidade. E sério, eu não sinto nenhum desconforto de jogar aqui no Nintendo Switch Lite, mesmo tendo a melhor tela do Nintendo Switch, que é aqui, a tela do OLED. E se vocês preferem a tela do Nintendo Switch OLED, tem aqui a rifa do canal. Por apenas R$5, você tem a chance de ganhar um Nintendo Switch OLED, ou R$2.000 no Pix. Também tem aqui a chance de ganhar R$100 com o bilhete sorteado, e também vai ter aqui os R$100 para o maior comprador. Então basicamente são 3 chances de ganhar por apenas R$5. Lembrando que o frete é por minha conta, e o sorteio vai ser realizado em uma live aqui no canal. As últimas rifas aqui do canal acabou bem rápido, então dessa vez não vai ser diferente. Então boa sorte pra quem for participar, e de volta pro vídeo. Que realmente, quando você pega pra comparar as telas, tem uma diferença nítida entre as telas, mas eu não me importo nem um pouco de jogar aqui no Nintendo Switch Lite. Tanto que eu tô zerando Hades e Stardew Valley aqui pelo Nintendo Switch Lite, e tá sendo uma experiência muito boa. E a grande jogada da Nintendo em relação a Rogue Alliance, Steam Deck, Ayanel, enfim. Todos esses consoles que são PC portáteis, obviamente, tem mais potência, mas consequentemente não tem bateria. Todos esses consoles, sem exceção, duram em média 2 horas de gameplay. E aqui no Nintendo Switch, eu simplesmente consigo fazer 6 horas de gameplay seguidas de Pokémon Arceus. Que como vocês podem ver, tem um gráfico muito absurdo. Um mundo aberto gigantesco. E fora que esse é só um dos terrenos que tem aqui no jogo. E fora que é um dos jogos de Pokémon mais completos que tem. Tem uma performance muito boa aqui no Nintendo Switch. A autonomia dele realmente surpreende demais. E fora que o console, mesmo não tendo a melhor potência do mundo, tem uma biblioteca muito boa. E pra provar pra vocês, eu vou até abrir aqui a eShop do Nintendo Switch. Pra mostrar a biblioteca insana que tem aqui no Nanico da Nintendo. Tem aqui The Witcher, que mano, é um dos meus jogos favoritos. Eu zerei no PS4. E eu ainda pretendo zerar no Nintendo Switch, que deve ser uma experiência única. Tem o Red Dead, que lançou recentemente aqui pra Nintendo Switch. Obviamente tem os Zeldas, que são baita jogaços. E fora todos os exclusivos da Nintendo, que são ótimos jogos. E o melhor de tudo de jogar nesse console é que você sempre vai ter uma boa performance e autonomia aqui da bateria do Nintendo Switch Lite. E o principal ponto, e o ponto que eu sempre bato na tecla do Nintendo Switch. É que fora toda essa performance boa que ele tem, é ele ser um console portátil, mano. Então se eu quiser pegar aqui meu Pokémon Arceus, deitar aqui na minha cama e jogar, mano. Eu posso, tá ligado? Porque é um console portátil. E fora que o salto de geração da Nintendo foi um absurdo. Que, sério, você sair de um Pokémon que era nesse estilo e nesses gráficos. Pra simplesmente um Pokémon mundo aberto com esses gráficos insanos, mano. É um absurdo, tá ligado? Simplesmente não tem como comparar uma geração de diferença disso pra isso, mano. Realmente surpreende demais. E se vocês pararem pra pensar, mano. O Nintendo Switch padrão é um console portátil, mas também é um console de mesa. Então, tecnicamente, o Nintendo Switch padrão é considerado um console de mesa. E simplesmente todos os jogos que rodam aqui, roda perfeitamente aqui no Nintendo Switch Lite. E é um console, mano, que simplesmente é mil reais mais barato que a versão mais cara. O custo-benefício aqui do Switch Lite é bizarro. E bom lembrar que no mercado de novos você consegue encontrar esse console pela faixa de mil a mil e duzentos reais. Eu, por exemplo, comprei uma promoção por mil e cento e cinquenta no mercado livre. Mas também tem aqui o famoso mercado de usado. Realmente, se você garimpar, tem muita coisa boa. Por exemplo, tem Nintendo Switch Lite saindo por setecentos, oitocentos reais. Enfim, realmente é um preço imbatível, tá ligado? Que, por exemplo, nem tem comparação com o preço de um Steam Deck. É literalmente o triplo, quase o quádruplo de um Switch Lite. Sendo que roda muita coisa e muito jogo bom por aqui. Então, novamente, batendo aqui nessa tecla, pode pesquisar o que for. Não existe um console hoje que bata de frente com o custo-benefício do Nintendo Switch Lite. Mas, obviamente, nem tudo na vida é mil maravilhas. Obviamente, o Nintendo Switch tem seus problemas, começando com os preços dos jogos. Todos exclusivos, sem exceção da Nintendo, custa na faixa de trezentos reais e dificilmente cai o preço. Mas, tudo na vida tem solução, né? Seja você comprar jogos índices, por exemplo, Cuphead eu paguei vinte reais. Stardew Valley eu paguei vinte reais. Hollow Knight eu paguei dezessete. E são ótimos jogos. Você também pode garampar algumas promoções de exclusivos da Nintendo, que normalmente cai na faixa de cinquenta a oitenta reais. Que já é uma ajuda. Ou até mesmo desbloquear o seu console. Que, pra quem tem curiosidade, eu já fiz um vídeo completo explicando tudo aqui no canal. Que aqui a minha versão OLED é desbloqueada e eu também pretendo desbloquear o meu Lite em breve. E acho que é isso, rapaziada. O Nintendo Switch Lite é um console muito bem feito. Com uma performance e uma bateria muito boa. Fora que a biblioteca do Nintendo Switch só cresce, então você só tem a ganhar pagando pouco aqui no console, né? Obviamente eu não tô incluindo aqui os exclusivos da Nintendo, que realmente é caro. Enfim, pelo preço dele, mano, não tem nada melhor que ele atualmente no mercado. E, obviamente, links de compras confiáveis aqui do Nintendo Switch Lite e do Nintendo Switch OLED vai tá aqui na descrição e no comentário fixado. Realmente gosto muito da proposta do Nintendo Switch Lite. E gosto muito de console portátil, mano. Que, basicamente, essa aqui é a versão mais portátil que tem. Porque mesmo o Nintendo Switch OLED sendo um console híbrido, mano, ele tá mais puxado pra um console de mesa do que um console portátil. E aqui, não. Realmente, quando você pega na mão, você realmente vê que ele é um console portátil de fato. Então, não tem muito pra onde fugir, rapaziada. O Nintendo Switch Lite é o console portátil definitivo hoje em dia. E, de quebra, queria pedir desculpa aqui pra vocês que eu tô meio gripado, então minha voz tá meio estranha. Mas, como eu já não postei vídeo quarta, eu tenho que postar esse vídeo até sábado, senão meu canal morre. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui da review do Nintendo Switch Lite. Se tiver alguma sugestão de vídeo ou de alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, deixa aí nos comentários. Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Tamo junto. E heróis. E heróis.